São 12 horas e 19 minutos na capital amazonense, você de casa, muito obrigado pela audiência, este é o Agora, o programa da comunidade, sempre ao vivo, Paratefé, Parintins, Itacoatiara, você que está aqui com a gente também em Iranduba, você que está com a gente no careiro da várzea, calma aí diretor, calma aí diretor, diretor e sua pressa, 12h19, Marcia Lasmar tem telespectador na linha do programa agora. Vamos falar com a dona Maria, que está com o telefone para falar conosco, alô? Alô? Oi dona Maria, fala de onde? Alô, fala aqui do Riacho Doce 2. Qual é o problema aí, dona Maria, do Riacho Doce 2? O problema é o seguinte, que nós somos, eu presento o grupo da terceira idade, do grupo Rochinol, só que estamos no abandono, quando é época de eleição, aparece dois, três candidatos da... É Centro do Idoso? É Centro do Idoso? É. Ok, fala com a nossa produção, obrigada dona Maria, fala com a nossa produção, que ela vai anotar direitinho para a gente tomar as providências, viu? Você que está em casa, esse é o programa da comunidade que está terminando. Amanhã tem mais a partir das 10h50, obrigado pela audiência. Uma ótima tarde, até amanhã. Boa tarde. 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 Boa tarde.